Esse é Life of Black Tiger, um clássico. Ele revolucionou os gráficos, animações, gameplay e a indústria de jogos em geral quando ele foi lançado em 1956. Espera, não. Esse é um jogo de 2017 e ele não revolucionou nada, a não ser o quão baixo o padrão de qualidade dos jogos pode chegar. Agora, aqui vem a pergunta. Em que plataforma você acha que Life of Black Tiger tá rodando? Opa, deixa essa pra mim. Porque daqui, observando essa fera no seu habitat natural, obliterando todas as criaturas da fauna, do seu ambiente, consigo perceber pela física mal feita e a movimentação em total desacordo com a realidade que essa p*** tá rodando num celular. Espera aí, você aqui de novo? Mas que 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 é? Você tá achando que você é parte do Pompano agora? É, mas vocês tinham me chamado pra fazer parte da equipe? Ah é. Pompanotes e Pompanetes, eu tenho o prazer de apresentar o quarto Mano Pompano, Tukas. Também conhecido como Nerd Crônico, também conhecido como o cara do nosso vídeo de terror que teve que usar o banheiro duas vezes em menos de três minutos. É com vocês, galera. Mano, com o assunto daquele vídeo era impossível não ir no banheiro. Mas deixa isso pra lá, eu acertei onde esse jogo tá rodando, né? Não. O jogo que você tá vendo diante dos seus olhos tá rodando em nada menos que um Playstation 4. Não só isso, mas a Sony teve a cara de pau de postar o trailer do jogo no seu canal oficial. E ninguém entendeu nada. Pois, e você sabia que Life of Black Tiger não é o único jogo esquisito pro Playstation 4? Outro dia, eu tropecei nessa maravilha do universo dos FPS. O nome desse jogo é The Unknown City, criado pela Yash Future Tech Solutions Private Limited. O que tem esse nome incrível pra combinar com os diversos jogos absolutamente incríveis que tem no seu catálogo. Aqui, como vocês podem ver, esse FPS aproveita super bem a capacidade do console. É tudo tão bonito e intuitivo que eu acho que se o John Romero soubesse que teríamos games assim no futuro quando eu tava criando Doom, ele provavelmente não teria criado Doom. The Unknown City é um FPS onde você mira e atira. Bom, como todo FPS, mas aqui é só isso que você faz. Quer dizer, tem uma história dublada pelo bot do Google Tradutor. Que é de longe a melhor parte aqui, mas não tem como negar que esse é um jogo ruim. E seria ok se fosse só isso, só mais uma obra de baixa qualidade. Mas esses jogos são muito menos que isso. Asset Flip, do latim Assetus Flipudos, significa um jogo de baixa qualidade que possui grande parte dos seus assets, modelos, músicas, animações, compradas ou muitas vezes roubadas de lojas virtuais e revendidos ou flipados como um jogo original. Esse zumbi policial, na verdade, se chama Derek e pode ser adquirido no 3dcardbrowser.com. Esse zumbi prisioneiro se chama Zumbi Prisioneiro e pertence ao 3dexport.com. Assim como esse zumbi palhaço que, e isso é verdade, é obrigatório, segundo o Tratado de Versalhes, aparecer em todo joguinho de terror de baixa qualidade da face da Terra. Hum, beleza. Eu tô começando a identificar um padrão por aqui. Então, dá pra concluir que a gente tem um nicho de joguinhos duvidosos, que por algum motivo que só a Sony sabe, estão disponíveis pra compra no catálogo do Playstation 4. Tipo, esse cara aqui, que republica o mesmo jogo todo ano. Ou então, esse desenvolvedor que lançou um jogo em que você não consegue enxergar absolutamente nada. E também tem o maluco que publicou um Dark Souls genérico, que te faz andar por 5 minutos toda vez que você morre com um hit. Peraí, que p*** é essa? O nome desse cara aparece em todos esses JORGES. Gilson B. Pontes. Alguns vão dizer que ele é um deus, outros que ele é o sobrinho do executivo da Sony. O fato é que ninguém sabe nada sobre Gilson. Ou sobre o porquê a Sony continua deixando ele publicar as suas obras de arte no Playstation. Na verdade, o Playstation 4 é só a ponta do iceberg na história de Gilson B. Pontes. Antes disso, ele era um desenvolvedor de sucesso no PS Vita, publicando 30 jogos em dois anos no portátil. E é aqui que essa história fica ainda mais estranha. Em um dos seus últimos jogos do Vita, Soul Brain Night of Darkness, Gilson B. Pontes foi pego roubando assets de outros jogos. O escudo de Skyrim, o modelo da personagem, foi pego do jogo Tera. A arte da sua capa foi copiada e colada de uma página no DeviantArt. E a música do seu trailer na própria página da PSN tinha sido roubada de Ori and the Blind Forest. Pera, pera, pera. Esse cara rouba assets. Sim, ele publica basicamente o mesmo jogo todos os anos. E por algum motivo, a Sony deixa os jogos deles serem vendidos na loja e ainda coloca eles entre os jogos em promoção? Exatamente. Mano, por quê? Eu sempre achei que existia uma curadoria para o tipo de conteúdo publicado na loja da PSN. Inclusive, tem entrevistas de um gerente de conta sênior da Sony informando que o quesito que eles priorizavam na hora da aprovação de um jogo para o Playstation 4 é sempre qualidade. Se bem que essa declaração foi dada lá no começo da geração passada. E... é. Dá pra ver que as coisas mudaram. Mas a coisa é que o famoso Gilson B. Pontes não é o único responsável aqui quando a Sony decide vender o jogo na sua loja. Não foi só um jogo roubando assets, mas um jogo aprovado pela marca Playstation roubando assets. E a gente nem precisa pegar um caso tão absurdo se você comprar um desses asset flips pensando ser, sabe, um jogo de verdade só pra descobrir o projeto de tech demo que ele realmente é. Você não tá só sendo enganado pelo jogo. Você tá sendo enganado pelo jogo aprovado pela marca Playstation que foi vendido pra você na loja da marca Playstation. Se você vai no Walmart e compra uma garrafa de leite com cloro dentro você não vai dizer Ah, eles estavam só vendendo. Eu devia ter prestado mais atenção. Asset flips é cloro disfarçado de leite e eu não tenho a menor ideia do porquê a Sony tá tentando envenenar os seus jogadores. Vindo toda essa treta com a loja da Sony com os asset flips e o controle de qualidade meio duvidoso em relação aos games do Gilson eu pensei Como será que dá a Nintendo nessa história? Bom, talvez eu seja meio suspeito pra falar a respeito da Nintendo. Isso porque eu já saí na porrada com ela. E eu não tô dizendo isso em sentido figurado. Eu literalmente saí na porrada com a Nintendo. Ela tomou e segue tomando muitas decisões de posicionamento no mercado de games que me fazem sentir um mix de amor e ódio. É, eu acho que a parte do ódio vai acabar vencendo essa briga. É claro que existem asset flips pro Nintendo Switch. Monkey Business é um jogo de plataforma com um macaquinho bonitinho disponibilizado na loja de assets da Unity pra ser usado como referência ou estudado por novatos que estão começando a aprender a mexer na engine e que alguém teve a cara de pau de copiar e colar no Switch e vender como um jogo completo. Ou talvez você queira um shooter em terceira pessoa também copiado da loja da Unity. Ou talvez você queira um chute em terceira pessoa também copiado... Pera, eu já falei isso. Ah! São dois jogos completamente iguais que estão sendo vendidos no Switch. Ok, eu tô puto, mas não surpreso. Isso porque apesar de muita gente não saber, o Nintendo Switch é o console com a maior quantidade de jogos disponíveis na sua biblioteca da atualidade. Até o momento, temos mais de 3.300 games. E pra vocês terem uma leve noção do que esse número representa, no ranking dos consoles com as maiores bibliotecas de jogos, ele só fica atrás do PlayStation 1 e do PlayStation 2. Por ele ter essa quantidade enorme e surpreendente de games disponíveis na sua biblioteca, era de se esperar que tivesse também uma boa quantidade de jogos com... com... é... qualidade duvidosa. Sendo que a Nintendo já possui em seu histórico um console que sofreu bastante com Shovelware. Esse termo é o que define games de baixa qualidade que são desenvolvidos a rodo, focando na quantidade acima da qualidade, feitos pra serem vendidos o mais rápido possível. E eu sei, na maioria das vezes, os Shovelware são apenas jogos que... não são tão bons. E isso não é um problema tão grave como um A7 Flip. Inclusive, muita gente argumenta que os jogos Shovelware são um dos sintomas de um console que fez sucesso. Mas ainda assim, eu não sei como me senti em relação a toda essa quantidade absurda de conteúdo. Do ponto de vista do consumidor, eu penso, uou, quantos jogos manda mais? Do ponto de vista do pequeno desenvolvedor, eu penso, mano, como é que o meu jogo vai ter alguma chance de aparecer e ser vendido no meio desse mar de entulho? Bom, esse é um problema tão velho quanto a própria humanidade. Uns 6, 7 anos. Não nos consoles que, historicamente, sempre foram melhores em filtrar a sujeira, mas no PC, especificamente na Steam, que carrega com ela essa cultura de portas abertas. E é inegável que esse sempre foi um dos seus atrativos e foi só com uma plataforma aberta como essas que o mercado de jogos indies estourou desse jeito. Mas, chega uma hora onde você precisa fechar as portas para algumas pessoas e a Steam tentou fazer isso. A voz do povo é a voz de Gabe Newell. Ok? O provérbio não é assim. Mas a Steam era, pelo menos até o ano de 2017, onde, com a Steam Greenlight, os usuários da Steam tinham a opção de votar para escolher os jogos que entrariam no catálogo. Ao mesmo tempo que esse sistema criava uma conexão eficaz entre o público que se engajou para aprovar um game na loja e o desenvolvedor que ia ter que trabalhar para entregar o que anunciou, o Greenlight também acabava facilitando a entrada de uma quantidade absurda de jogos na Steam, que não necessariamente eram bons. Para tentar resolver, ou pelo menos melhorar essa questão, em 2017 a Steam lançou um substituto para o Greenlight, o Steam Direct. Agora, os desenvolvedores que desejam publicar os seus games na loja precisam pagar uma taxa, que só é devolvida quando o jogo atinge mil dólares em transações na loja. Gostando ou não dessa ideia, a verdade é que normalmente quando a pessoa mexe no bolso, a tendência é levar a parada mais a sério. O resultado que isso teve na quantidade de jogos publicados na Steam foi... Nenhum. Porque em 2017, quando o Steam Direct passou a funcionar, tivemos 6.278 novos jogos adicionados naquele ano. Em 2018, 8.193. Em 2019, diminuiu um pouquinho, pois tivemos 7.949. Mas em 2020 subiu de novo, pois tivemos um total de 9.861 novos jogos adicionados à Steam ano passado. Tudo isso, somado aos games que foram adicionados à Steam desde a sua criação, nos dão os incríveis 46.139 jogos disponíveis para Steam. Agora, se você não vai filtrar a entrada de jogos, o mínimo que você tem que fazer é filtrar aqueles que vão ser promovidos pela sua loja. E com dezenas de milhares deles, esse sempre foi o maior desafio da Steam. É claro que grandes jogos AAA não sofrem com esse problema, muito menos índies que se tornam grandes sucessos do dia para a noite. Mas para cada um desses jogos, existem milhares de outros que nunca encontram um público. Mesmo sendo de qualidade e feitos com carinho, eles ficam enterrados embaixo de uma montanha de asset flips e shovelware. E é um problema complicado. A página da Steam tem um espaço limitado e por anos a Valve vem tentando aperfeiçoar o seu algoritmo para minimizar esse problema. Mas a coisa é que, quando o seu algoritmo precisa ser tão complexo para filtrar 46 mil jogos, a menor das mudanças pode causar um efeito cascata inesperado. Em 2019, ela atualizou seu algoritmo, prometendo dar mais atenção a esses jogos. Mas, na prática, o resultado foi que jogos índies que ainda não tinham sido lançados viram uma queda no número de contas com ele na lista de desejo. Não que esse número cresceu mais devagar, ele começou a cair. Mas para quem se impressiona ou se preocupa com uma alta quantidade de jogos, conteúdo de baixa qualidade, asset flips, shovelware e todos os outros exemplos problemáticos que falamos até aqui, saiba que sempre existe um peixe maior. E nesse caso, quando eu digo um peixe maior, eu quero dizer um peixe tipo o Ledzikts problematikus, que chegava a ter 50 toneladas e foi simplesmente o maior peixe que já existiu no nosso planeta. Esse é o único peixe capaz de representar a Play Store do Android, que só em 2017, removiu 700 mil aplicativos da sua loja por violarem as diretrizes do Google. Entre eles, jogos que continham malware e, é claro, atenção, pornô hardcore em games destinados para crianças. Mesmo com essa limpa de 700k em 2017, ainda temos mais de 400 mil aplicativos de jogos disponíveis, que com certeza devem conter todo tipo de treta que a gente abordou nesse vídeo e muitas outras que até Satanás duvida. Enfim, a quantidade estratosférica de games disponíveis na Play Store fazem a Steam parecer um humano em comparação ao Ledzikts. E não é só ruim para os consumidores, que vão ter que explicar para a filhinha o conceito de prolapso anal, mas assim você cria uma plataforma onde só um tipo muito específico de estratégia funciona. No caso da Play Store, ou você lança o seu jogo de graça, ou ninguém vai jogar ele. E aí você precisa compensar com microtransações, métodos cada vez mais predatórios, etc, etc. Só porque uma loja não tem um espaço de inventário limitado, não significa que ela tem que vender toda a merda que existe por aí. Olha, a gente podia ter chamado qualquer pessoa para o Pompano, mas a gente escolheu o Tukas a dedo. Ele passou por uma fase classificatória, teste de QI, jogos mortais... Não! Esse jogo não! A gente hipnotizou ele para falar o demônio sempre que ouvi a palavra EA. O demônio! Porque, afinal, o que é o Pompano, se não os seus membros? Sony, Nintendo, sejam mais como o Pompano, né? Tenham alguma barra de qualidade. Enfim, Tukas, seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado, Fuji. É uma oportunidade incrível estar aqui com vocês e... E aí? Oh, demônio! Tchau! 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 Tchau!